Hello, students! Hoje iniciaremos a semana 1 do parte 2. Então, olha só. A primeira coisa que a gente encontra no parte da semana 1 do parte 2 é o hotel talk. Então, é uma conversa num hotel, né? Observe as expressões tipicamente usadas nos contextos de recepção de hotel e posteriormente ao fazer pedido no restaurante. Por último, você precisar se recordar delas para criar um diálogo simulando uma conversa entre recepcionista e cliente. Are you ready? Let's get down to business. Então, hello everybody! Vamos iniciar mais um volume em uma situação de trabalho lazer. Comunicação em hotéis, pousadas e afins. Stud hard. At the hotel. Fill in the dialogue with the expressions used by the hotel receptionist and the guest. Use the sentences in the boxes. Então, vocês vão completar o diálogo com essas expressões que estão nesta caixa, né? São expressões usadas por recepcionistas de hotel e o convidado, né? A pessoa que vai se hospedar, o hóspede. Então, olha só. How long will you be staying? Quanto tempo você vai ficar? What kind of room would you like? Que tipo de quarto você gostaria? It's 42 per night. Então, são 42 libras por noite. Could I have your credit card, please? Eu poderia ter o seu cartão de crédito, por favor? Can I help you? Eu poderia te ajudar? Então, você vai completar esse diálogo com essas frases, ok? Anything else here you are, sir? Are you ready to order? Could I have some more coffee, please? What would you like to drink? Aqui, no caso, pessoal, no caso, a pessoa, the next morning at breakfast. Então, a pessoa já está no restaurante, né? Na manhã do dia seguinte, no caso, no café da manhã. Então, alguma coisa a mais? Here you are, sir. Aqui está, senhor. Are you ready to order? Você está pronto para pedir? Could I have some more coffee, please? Eu poderia ter mais café, por favor? What would you like to drink? O que você gostaria de beber? Então, você vai completar o diálogo com essas frases. A few minutes later, alguns minutos depois, tá? Write a dialogue at the hotel reception. Use the expressions from the previous exercise. Follow the guidelines. Então, você vai escolher, né? Vocês vão escrever um diálogo na recepção de um hotel. Vocês vão usar as expressões do exercício anterior. Esses exercícios, essas frases aqui, que já estão dentro das caixas. The boxes. E vocês vão seguir essas guidelines, tá? Esses exemplos aqui. Então, greet, o student B vai ser o guest, né? Vai ser a pessoa que vai se hospedar, né? E aqui, o student A vai ser o receptionist. Então, vai ser o recepcionista. Então, olha só. O student B vai começar. Vai greet and ask if they have got any room. Ele vai saudar, fazer uma saudação, né? E vai cumprimentar e vai perguntar se eles têm algum quarto. Aí, o student B, A, que é o receptionist, vai responder. A saudação dele vai oferecer ajuda. Say you want a single room with a shower. Ó, na verdade, vocês vão começar com esse daqui e depois vão para esse daqui. Porque, olha, ask what kind of room she or he would like. Vai perguntar que tipo de quarto ele ou ela quer, né? Aí, o estudante B vai dizer que quer um quarto de solteiro, no caso, com chuveiro. Say there is a room on the fifth floor with a view to the lake. Ask how long he or she will stay. Então, o recepcionista vai dizer que tem um quarto no quinto andar com vista para o lago. E vai perguntar quanto tempo ele ou ela vai ficar. E o estudante B vai dizer que ele vai ficar, né? Say you will stay for three nights. Nights, vai ficar por três noites e vai perguntar sobre o preço. Ask about the price. Say the price for two per night. Ask for his or her credit card. And give him or her the room key. Então, vai dizer que o preço é 42,2 libras por noite. Vai pedir, né? O cartão de crédito dele ou dela. E vai dar para ele ou ela a chave do quarto. Aí, o estudante B vai dar o cartão de crédito, né? Usando a expressão correta. Tá? Não é simplesmente entregar. Ele vai usar uma expressão aí. Ask he if he or she would like anything else. Vai perguntar se ele ou ela gostaria de mais alguma coisa. Say you do not want anything else and thank him or her. E aí, vai dizer que não precisa de nada mais e vai agradecer, ok? Então, esta foi a explicação da semana 1 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. E aí, vai dizer que não precisa de nada mais e vai dar o cartão de crédito.